Olá, seja bem-vindo ao curso de Biologia Celular voltada para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, tenho formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula sobre Fisiologia da Membrana. A membrana plasmática é dotada de capacidade de selecionar aquilo que deve entrar e sair da célula. O controle da entrada e da saída de substâncias da membrana é feita através da sua própria membrana. Então isso nos equivale à Fisiologia da Membrana, lembrando da permeabilidade seletiva. Então a membrana plasmática é dotada de todas essas capacidades. Sabe-se que através da membrana plasmática existem passagens interruptas nos dois sentidos, para dentro e para fora da célula, de íons e de outras moléculas. Esse intercâmbio é regulado por dispositivos que possuem a característica de nunca errar. Isto é, só entra aquilo que é útil para a célula e só sai o que não mais interessa para a célula. O controle da entrada e da saída das substâncias da célula é feito através da própria membrana. Então a gente tem com isso os tipos de transporte que a membrana realiza. Ela realiza o transporte passivo, que é dividido em osmose e difusão simples e facilitada, e pelo transporte ativo. O transporte passivo, ele através da membrana plasmática, pode ocorrer sem gasto de energia para a célula. E com gasto de energia, seria o transporte ativo. O transporte passivo, no entanto, quando ocorre a favor do gradiente de concentração. Em outras palavras, quando a substância sai do lado onde ela se encontra em maior quantidade, e vai para outro meio, onde este está em menor concentração. Já no transporte ativo, a substância atravessa a membrana plasmática contra o gradiente de concentração, ou seja, do meio onde há pouca substância para onde há muita substância. O transporte passivo pode ser representado pela osmose e pela difusão, que consistem respectivamente na passagem do solvente e do soluto para a membrana plasmática. Então, vamos observar um de cada vez? O transporte passivo relacionado à osmose. Então, vamos ver? A osmose é a passagem de água do solvente através de uma membrana semipermeável do meio onde a concentração do soluto é menor, chamado de meio hipotônico, para o meio hipertônico, concentração do soluto mais elevada. Observem a imagem como exemplo para vocês observarem. A água passa para o meio da maior concentração na tentativa de diluir esse meio, igualando a concentração intra e extracelular, ou seja, para que os meios fiquem isotônicos. Observem a imagem. O vermelho é o soluto e as bolinhas azuis é o solvente. Observem que, do lado esquerdo, na primeira imagem, a gente tem o meio hipotônico e do lado direito a gente tem o meio hipertônico. Após a osmose, ele deixa concentrado, ele deixa o meio isotônico. Então, essa é a osmose. E o transporte passivo, a primeira que a gente vai estudar dele é a difusão simples. Então, a difusão, só para a gente recordar, é a passagem do soluto e não mais do solvente, como ocorre na osmose, através de uma membrana semipermeável do meio mais concentrado hipertônico para o meio menos concentrado, hipotônico, sem gasto de energia, vale lembrar isso. Passa de uma maneira natural, passiva, seguindo a normalidade, de um tem mais para onde tem menos, na tentativa de equilibrar os meios, que é o meio isotônico. Há dois tipos de difusão, a simples e a facilitada. Vamos, então, ver a simples. A difusão simples, que é a que a gente vai estudar agora, Agora, o soluto tende a penetrar na célula quando sua concentração é menor no interior da célula do que no meio externo, e só sai da célula no caso contrário. Sempre do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, conforme a gente observa no esquema que eu coloquei aqui para vocês. Então, a entrada de oxigênio na célula e a saída de gás carbônico são bons exemplos desse fenômeno. Ok? Então, essa é a difusão simples. E a gente também tem a difusão facilitada. A difusão facilitada é a passagem do soluto através da membrana plasmática a favor do gradiente de concentração, do meio mais para o meio menos, sem o gasto de energia, porém, combinadas com moléculas transportadoras ou também conhecidas como permeases. Existe na membrana plasmática. A passagem da glicose dos aminoácidos é feita por meio deste processo, mas também de certos íons, é realizado através desse processo de difusão facilitada. Então, observando a imagem, conforme foi falado, é passado através das proteínas que auxiliam, as proteínas que estão nas membranas, e é chamado também de permeases. Ok? O transporte ativo agora, que a gente falou que ele tem gasto de energia, é o inverso, é o contrário de todo transporte passivo. O soluto passa pela membrana contra um gradiente de concentração, isto é, do meio de menor concentração, ou seja, o meio hipotônico, para o meio de maior concentração, o meio hipertônico, necessitando, para isso, consumir energia da célula, ou seja, ATP. E com a participação de moléculas transportadoras também, conforme a gente consegue observar aqui no esquema. Um bom exemplo do transporte ativo é a bomba de sódio de potássio. No interior das células vivas, a concentração de íon potássio é cerca de 20 vezes maior que no meio extracelular. Nesse, há íons de sódio em concentração maior que no interior das células. Essas diferentes nas concentrações de íons de potássio e de sódio mantêm-se inalteradas durante toda a vida da célula, apenas na constante saída de potássio e da entrada de sódio por difusão. Isso ocorre porque a membrana é capaz de bombear ativamente os íons de potássio. E ela bombeia esses íons de potássio para dentro da célula, ao passo que o sódio é bombeado ativamente para fora. Esse transporte é realizado por proteínas presentes na membrana, que atuam como carregadores de substâncias. O processo gasta energia da célula, sendo por isso denominado de transporte ativo. Então, este é o transporte ativo. Então, só lembrando, os tipos de transporte da membrana são os transportes passivos e o ativo, onde o transporte passivo não há gasto de energia e o transporte ativo há gasto de energia. Então, muito obrigado por assistir mais essa aula minha. Estou te esperando na nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá!